Ó, quem tá aqui com o meio comigo, já escuta o ronco, ó, já escuta o piponco, ó, 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 ó. Eu não tenho nada aqui. Olha lá, só que só use seu corpinho aí. Tomou HS, tá varado. Vaza, 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 não tem um equipensão. Ó, ó, pombei. Olha ele queimando pra caramba. Pombei. Não, mas aí você tá, tem que se resolver aí. Gente, tem que se resolver aí. Pézinho, 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 pézinho. Ah, você entrava tudo meio, viu? Entrava tudo meio. Não, 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 então volta os dois, volta os dois, ó. Dá uns tiros aí, caça aqui. Isso, isso, fica aí, fica aí, nossa. Calma, fica aí, fica aí, eu chamo. Vai ser trollou, vai ser trollou. Eu vou ficar assim, se olhar é mérito. Vai invadir o cara punível aqui. Eu acho que vão voltar. Ué, não, mas é a comunicação. Ué, vocês não estão avisando esses caras? Não, porra. Caramba, cara. Caramba, cara. Sério mesmo, velho. Comunicar um pouco mais aí, velho. Já começou o alarme, né? Toma, vai ficar garoto. Vai morrer um. Pô, eu e o Naki, a gente avisa que a gente vai fazer um setupzinho que vai segurar a B, que os caras não vão B. Aí, o Gordesinho... Aí, Nakano, ó, ó. Enquanto você tá me zoando, ó o que eu tô fazendo, ó. Ó lá, ó lá. Gordesinho, cara. Gordesinho, cara. É, mas... Que porra é essa? Naki, pensando melhor, eu quero de volta. Vai, vai. Não, pensando melhor, sério mesmo. Pensando melhor, pensando melhor, eu quero de volta. Eu quero de volta. Eu quero de volta. Sério mesmo. Não, pensando direito, eu quero de volta. Eu me arrependi. Sério mesmo. Eu me arrependi. Eu me arrependi. Você vai pegar lá no vizinho. Nem sei o que você fez isso. Não, vai pegar lá no vizinho. Eu nem... Ah, não. Ah, não. Eu nem queria. Não. Não. Me dá meu MP, foda-se, então. Cara, ele jogou minha arma lá embaixo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tribunal. Pausou, pausou, pausou. Não tem como recuperar. Pausa, 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 pausa. Aí, rapaziada, eu peguei a cara, eu dei na mão dele e ele jogou lá embaixo, velho. Que que a gente vai fazer? Cara, eu vou alastrar. Ele jogou minha cara. Ele jogou minha cara. Ele jogou pra fora. Ele jogou pra fora. É satanás que tá falando. Ó, eu sou um anjinho. Ele jogou o pirulito na minha cara. Mas eu... Velho, eu pedi de volta, mas eu ia te devolver, tá ligado? Não dá pra gente recuperar? Não dá pra gente recuperar, cara? É isso que eu tô pensando. Calma, eu tenho uma raizinha. Eu também tenho. Ele jogou lá embaixo. Sério? Não tem como pegar. Cara, ó. Cada um compra uma HE. Cada um compra uma HE. Vamos, vamos. Não dá. Vai. Sério mesmo. Sério mesmo. Vai dar, vai dar, vai dar. Pô, minha eagle. Sério mesmo. Cara, levaram minha eagle. Até minha eagle vocês pegaram. Canta, cara, calma. Canta, canta, canta. Canta, 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 canta. Canta, canta, canta. Ó, acabou, quase. Não foi mais... Ah, aí você tá mal. Não, aí jogou mal. Cadê minha eagle? Olha. Ah, relaxa. Não, você, cara. Eu fiquei de 5 e 7 num round desse. Tá, ó. Flash pra você, Limas. Flash pra você. Liminha. Tá vindo, vindo. Vindo, vindo, vindo. É aqui. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Mais dois, mais dois. Ai, ai minha gente Vou pôr embora, pô Beleza, 2x1 Não joga demais, pôrra Sério mesmo, velho Onde eu tô na cabeça pra dropar a arma Pra vocês, velho Tá vendo, ó O Gal dropou uma arma, fez a lata Ele já ficou assim, imagina eu ontem A minha cara, o esbanjador Tá ligado, tá vendo É foda Olha a minha, na moral, como é que só tem 11 balas na USP, moleque O que que tu fez aí? Fiquei vivo, não entreguei o round Relaxa, Beto, bichão Mais um, aí, ó Vem, BT, descobre pra mim Você sabe como jogar esse round Aham, aham, pera, pera Descobre pro seu caça-prato Descobre pro seu caça-prato Não precisa nem de arma Não, já pega uma casinha aí pra trocar Tá parado, tá parado, tá parado Descobre pro seu caça-prato Descobre pro seu caça-prato Que hoje tem clutch dele Mano, ó, tô com a W Vou ser sincero, velho Vou ser sincero É uma W Ó Nossa, tá rápido no carro Que isso? Que isso, BT? Caramba Que isso? Como é que? Caramba Então então Pegou com a tromba? Que porquê é essa? Não chucha, não chucha Relaxa, tem mais isso Que linda, BT Beleza 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 Ai, mais um Beleza É isso aí, ó Meu caça-brato Tamo aí, que beleza É isso que eu quero Eu dou a K Aí, ó Eu dou a K Eu dou a K Ah, tá aí, pô Ficou em choque Eu não faço que nem o Nakano, não, cara Tá com a K, Galo Tá com a K Não, não é, não Não é, não é, não é Não é, não é Não é Baruco, você tá aí no chão, cara Eu, Gordesi Não, cara Eu não vi Dei mais um no meio No meio de banco Aconteceu Aconteceu Eu tava, o cara tava ali, velho Camuflado Não tava parado Não tava Não tava Não tava Não tava Ele tinha que estar se mexendo Ele tinha que estar se mexendo, cara Mano, por acaso Por obra do destino O destino não quis As balas não pegou nele, velho É que o mouse do Galo Tem que dizer destino, a gente liga Ué Deve tá usando Entendeu? Caramba, Lilian Nós tava numa boa, tá ligado? Eu respeitando A sua decisão, tá ligado? Caraca, eu só quis ter destino aí Esse mouse que ele tá usando Cara, tu pôs de arma no bom, viu Ó, smokei a areia, pode ir Tá Areia Sem mira, sem mira Tá mirando a areia 2 Ele é cletizeiro Ele é cletizeiro, olha como ele joga Tem música Tem música, já Já solta a música Já solta a música Já solta a música dele Cara, eu também Já solta a música Cara, eu chamo Samu, velho Seja, chamo ele Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. A gente joga demais, velho. Caramba, como a gente joga CS, velho. Essa mirinha é muito linda! Vai já estar aposentada! Ué, aí pra quê? Que isso! Que isso! Essa mirinha... Smoke base, fazer a flechizinha. Aí, legal, 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 legal. Não dá não, Gal, aí não, pô. Não fui eu, cara. Essa ainda é ver, eu vi dois, cara. Relaxa. Vai, 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 vai. Vai, vai, pode entrar, Gal, pode entrar. Vai, 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 neguinha. É, depois dessa precipada que você fez, Gal, E aí Continuar. Hum... Ah... É pra forçar? É pra forçar? É, é, é. Fala B comigo, Nack. Def 2MF. Lirinha e legal MF. Só mira. Legal, tá, beleza. Lirinha, vem comigo. Vem com seu pai. Eu vou tirar vantagem aqui. Eu vou tirar vantagem deles. Só esperar. Vai mesmo, Thor. Tô falando, morra. Bora, 3 se os dois existiam. Vamos dar um dry. 3, 2, 3, foi. Como? Então, tem, então, tem. Ah, cara. Ah, não é possível. Aí azedou, rapaziada. Fazer tudo isso. Pô, aí azedou, rapaziada. É teu irmão, é teu irmão, é teu irmão. Vou respirar e tentar. É, é. Não é nem doido ficar avançado. Eles já estão recolados, Gal. É, eles vão ganhar pontos. Acho que eu só saio em você. 20 segundos. Já dá facada também. Ah, valeu, valeu, valeu. Ah, não, velho. Obrigação, hein, rapaziada. Não vai trollar, velho. Não vai trollar, não vai trollar. Não, não abre, não abre. Abriu. Legal. Legal, tamo no jogo, hein, rapaziada. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Pelo Liminha, velho. Pelo Liminha, tá ligado? Porque, porra, olha a situação. Eu sei que vão azaralhar ele. Ficar vivo e dropar, né? Agora tá pobre aí, né, PT? Nem pra você ficar vivo, cara. Presta atenção. Você para de comer também, Liminha. Porra, nessa situação aí, porra. Com a boca cheia de coisa aí, Liminha. Porra, que vocês estão fazendo, velho. Porra, tá nem aí pra nada, Liminha, cara. Eu não entendi nada, velho. Ele tava pensando no... O Liminha tá de boca cheia. Porra, tá nem aí, olha lá. Tá nem aí pra nada, cara. Relaxa. Caralho, Gaule. Você tá rasgando o palco. Mais um, mais um. Mizicou. Aí, pronto. Obrigação. Vocês dois são bons. Lembra disso. Tá, que eu vou voltar pro ar. Vou voltar pro ar. Legal, legal. Puxa a faca e vai. Só tem um aqui. Legal. Ah, não, mano. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Ele já foi. Ele já foi. Não foi, não foi. Ele não espera. É uma jogada incrível. Legal, legal. Garantindo, porra. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Eu tô na frente. Relaxa, cara. Esqueci aqui não. Ah, mandaram o rush B, cara. Mandaram o rush B. No primeiro armado. É, rush B também nada a ver. Não tá de HP. Sério mesmo, cara. Vai gastar no fundo? Sério mesmo. Agora mamba. Não, mamba o caralho. Aí. Aí. Não, sério mesmo, BT. A gente dropa mais. A gente se junta, tá ligado? Quanto que ele prometeu de sub pra você? Tipo assim, essa é a hora que eu pego o arco. Caralho. 13 a 12. Mas você tá sendo humilhado por esse cara. E aí parece que a culpa é nossa. Agora começa a trolar. É, eu também. Sério mesmo. Eu nunca vi alguém ser tão humilhado, cara. Aí, velho. É só desistir desse cara. Ó, rapaziada. Eu vou ter que assumir. Eu sou o segundo AWP, mas eu vou ter que ser o segundo capitão. Deixa o BT morrer pro Paulinho e depois nós joga, tá ligado? Vambora. Deixa. Vamos. Vamos começar lá. Esquema de substato real mesmo. Peraí, peraí, peraí. Não, amigo. Só a gáezinha lá no falem, sai. A gáezinha lá no falem. Não, não. Não escuta ele. Não escuta ele, velho. Ele tá totalmente abalado, velho. Ele tá totalmente abalado, velho. Beleza, Marge. Peguei ele. Não, não. Só tem um aí. Um aí no máximo. Um aí no máximo. Relaxa. O homem tá trabalhando. Ele vai caixão. Com certeza. Bora, Lima. Se você tinha uma caixão alta, agora não morre. Não morre mais. Mano, o Lima tá plantando. Que loucura. Se você liga, olha a minha tela, velho. Você lembra de alguma coisa aqui? Lembro, lembro, lembro. Aqui eu venho pra humilhar. Aqui eu venho pra humilhar. Lembra dessa posição? Não, me liga. Lembro. Miram o caixão. 15 tênis. Hum, carimbo. Ah, não. A gente vai perder isso daqui. Sobrou no Liminha, não. É ele. Mostra pra ele, que eles morrem lá. Que beleza, Liminha. Sabia que era tu, Liminha. Porra. Tá vendo? Tem gente que pode estar com 2 mil, mas não faz o que tu faz quando precisa, Liminha. Vamos ficar nós dois aqui, ó. BT, do mesmo lado. Eu morro e cê... Legal, legal. Não, eu... Tá. Disputando quem morre. Você vai me dar tapete, Laranja, pra gente? E matar. Quem vai matar? Fica aqui. Eu consigo, eu consigo. Vamos me dar tapete pra vocês. Vamos bater meio, Gal. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Legal. Tapete entrando. Caiu a areia, caiu a areia. Tão pra caminhar. Eu tô querendo te legar. Eu tô querendo. Não, pode finalizar, Liminha. Faz o arte meio, Liminha. Faz o arte meio. Dá o arte meio, eu também arte meio. Legal, legal, legal. Vamos ouvir nosso capitão. Vamos ouvir nosso capitão. Três arte, três arte. Eu vou na do BT. Eu vou na do BT. Fazer a do BT. Ah, não. Mais um, meu cavale. Morre, bom. Eu fiz o arte. Ai, se tivesse mira. Olha onde esse cara tá, velho. Ele tava esperando, ele tava esperando. Nossa, velho. Nossa, às vezes é melhor não ter. Vai, 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 vai. Meio, meio, meio. Esse é ali, Araya. Morreu? Que nóis. Morreu? Legal, morreu. Mais meio, mais meio, mais meio. É, arco, arco, arco. Arco último. 3x1. Boa, boa. Que bonito, Tino. Que bonito, que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Tchau, tchau.